Royal Enfield Hunter 350 já tem preço divulgado no Brasil. Honda GL 1800 Gold Wing 2 2024 chega ao Brasil por uma pequena fortuna. BMW apresenta oficialmente a F900GS 2024 na Europa. Suzuki apresenta nos Estados Unidos a GSX-S1000 modelo 2024. Triumph disponibiliza a Bonneville Speedmaster 1200 no Brasil por um preço bem atrativo. Acompanhe as notícias do Mundo das Duas Rodas desta semana a partir de agora. Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um Notícias Motociclísticas do canal do Casal da Estrada. Meu nome é Alexandre Nuvens e hoje estamos aqui num cenário diferentão, porque a gente está na estrada, pessoal. Mas nem por isso vamos deixar de trazer para vocês as notícias das Duas Rodas da Semana desse Mundo a um Véio sem Porteira. Então bora para as notícias! E a Royal Enfield Hunter 350 já está disponível no site oficial da fabricante anglo-indiana aqui no Brasil. E a motoca, pessoal, chega em duas versões. A Hunter Dapper, que tem como preço sugerido a bagatela de R$ 19.990,00. E a Hunter Rebel, com preço de R$ 21.990,00, sem o frete. E essa motoca promete aí chacoalhar o mercado custom de baixa cilindrada, porque ela chega como a motoca mais barata da Royal Enfield por aqui. E, pessoal, algumas unidades já foram, inclusive, emplacadas no Brasil, provavelmente para atender os test-rides das concessionárias da marca. E a dona Honda disponibilizou essa semana a GL-1800 Gold Wing Tour 2024 para venda no Brasil. Mas quem quiser ter a máquina mais luxuosa da fabricante japonesa na garagem terá que desembolsar a bagatela de R$ 304.450,00, mais o frete que não está incluso nessa bicharia. E a novíssima Gold Wing pode ser adquirida nas cores vermelha e preta. E essa é a única novidade, porque o restante continua igual ao modelo 2023. A dona BMW apresentou no feriadão de 7 de setembro lá na Europa as novíssimas F900GS e F900GS Adventure, que mudaram um bocado em relação às suas antecessoras da linha F850GS, abandonando, inclusive, o tradicional farol assimétrico das GSs. A dona BMW Motorrad do Brasil ainda não divulgou quando as motocas serão disponibilizadas por aqui, muito menos quanto podem custar. Então, vamos aguardar. A dona Suzuki apresentou nos Estados Unidos a GSX-S1000 2024, mas a única novidade é uma nova tonalidade de cor, a Metallic Mate S-Word Silver, que nada mais é do que uma combinação de um vermelho brilhante com cinza e preto. Atualmente, a GSX-S1000 é vendida no Brasil nas cores Metallic Triton Blue, Glass Sparkle Black e Glass Matte Mechanical Gray, que tem como preço sugerido, sem o frete, a bagatela de R$ 79.600. E será que essa nova cor chega por aqui? Vamos esperar para ver. E a dona Triumph disponibilizou no site oficial da marca no Brasil a custom Bonneville Speedmaster R$ 1.200, que chega por um preço muito interessante no segmento, viu, pessoal? A motocona inglesa é oferecida pela marca no valor de R$ 65.490 à vista, o que é muito mais barato do que qualquer outra máquina da americana Harley Davidson por aqui. Então, essa motoca pode chacoalhar o segmento custom de alta cilindrada nos próximos meses. E é uma clássica bem bonita, né, galera? Eu não me incomodaria de ter uma na minha garagem. E essas foram as notícias motociclísticas dessa semana. E se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de deixar aquele like para ajudar a gente. Aproveita e se inscreva no canal e marque o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E deixe também o seu comentário. Sabe por quê? Porque, afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. E, pessoal, queria aproveitar a oportunidade e agradecer novamente pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui para o nosso canal. Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo.